Vamos gravar outro jogo de sereia, já tem mil jogos aqui, mas eu vou gravar mais um. Jingle Bell, Jingle Bell, ananam Bell, não, não quero isso, nossa papai, cadê meu top, olha isso, isso é incompetente. Peraí, eu vou remissar aqui, porque eu não quero ser só com calda não, eu quero ter também um top, né, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar vendo aqui. Não quero ficar vendo aqui, isso é muito incompetente. Um salgadinho, nem por um salgadinho que você vai ver que eu vou... Ah, matei a menina, aham, bem, agora eu vou pro meu lar, papai, olha isso, o jeito que eu nado, olha isso papai, o jeito que eu nado. Uns cremeis, são libis, quem me dá no libis, são 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 libis, nossa, avô, nossa, tem uma cachoeira, você nem viu, né papai? Ai, que, ó, papai, com a cachoeira, que é bem linda. Vamos salvar os olhos. Bem, eu vou sair desse mar, eu vou ir pra outro mar. Gente, não liga não, essas listras aqui, eles voltando, é azuis, é por causa do meu cabelo, tá? Eu matei a menina, coitadinha. Eu tô fazendo tanta coisa, tia, nossa, é muito trabalho, tô estudando muito, tô tentando fazer duas lives por semana, tô divulgando e tal, tô investindo em umas coisas aí de música própria, tem uma música nova que eu vou lançar por esses dias na internet e tem uma outra nova que eu tô gravando, tá, que é o caso de gravar, assim, no final, eu já gravei a voz, a gente vai tranquilo, mas tá sendo aqui mais esses, os lives aí, eu já fiz, eu já fiz oficialmente, assim, eu já gravei várias lives, mas assim, de guardar, já era assim, gravado, é, então, tá, então, tá sendo aqui, eu vou gravar o papai, tá, então, tia, que isso? Só de coragem não, é só chegar e fazer mesmo, socorro, olha isso, papai, aqui, ó, eita, aqui, ó, papai, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tá no meio da água, é uma sereia, fica no meio da água, mas aqui, papai, não é água de verdade, isso aqui que é água, papai, pra eu viver melhor, porque, ó, papai, tá vivendo muito melhor, olha isso, papai, eu tenho isso aqui, que eu não sei lá o que, nossa, só tem eu e uma menininha, mas a menininha não tá, parece que não tá aqui no jogo, peraí, vou matar o ovo de vocês, nossa, aqui, ó, papai, ó, você vai aumentando o volume, você tá gravando isso, coisinha? Sim, ué, qual o problema? Ah, menininha, menininha, matei ela, agora eu vou fugir pra ela não me matar também, ó, eu sou muito safada, né, eu pego os outros, no flyer eles não pegam, né, as duas, ai, meu Jesus Cristo, ela tá indo aqui, nossa, escreve tudo errado, pelo amor de Deus, São Paulo, SP, tem uma coisa que uma sereia, peraí, alguém me matou? Não, essa sereia aqui, ela é boazinha, por que ela tá aqui? Socorro, é o fantástico, tá? Socorro, senta aqui, que isso, minha filha? Ai, socorro, meu Deus, as duas estão me perseguindo, ai, socorro, foge, né? Sim, para, Isabela, a gente me seguir, eu não tô fazendo nada pra você, na verdade eu tava, eu ficava matando ela com uma espadinha aqui, mas ela nem sabe pra eu fazer isso, vou matá-la de novo, peraí, como faz isso? Ela nem tá conseguindo dar direito, matou ela com uma espadinha aqui, foi Playmobil, é sério? Eu vou me esconder, pra ela não me matar, peraí, eu sou Isabela aqui, ela é meio safadinha, e às vezes ela escapa. Matei de novo, socorro, foge! Não, ó, a gente não pode deixar ela escapar, né? Vai, 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 meu Deus do céu! Ah, não, ela me matou! Não foi ela, mas eu matei outra menininha, eu não quis fazer isso. Eu sou uma menina aqui que mata também, socorro, se esconde! Se esconde, papai, ela não pode fazer nada com o nosso, né? Ai, meu Deus do céu! Ah, que tia aqui! Vai, 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 meu Deus do céu! Ah, não, ela me matou! Não foi aquela Isabela lá chata, não, foi outra. Bem, agora eu vou ficar vestida de preto. Oh, Deus do céu! Deus do céu! Pare! Vai, vai, amor, Isabela aí no fundo do mar! Nossa, eu tô toda preta! Jesus! Deus do céu! Ah, não, ela tá matando! Uh, doida! 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 Quetinha o nome dela, quetinha! Eu quero que ela morra Pra eu vir pleima Ah não, Mati Nossa, assim, eu nem sei falar mais Eu tô virando doida Pleima É igual mesmo, é igual assim O que? Eu consegui Não é Isabel Bem, matem Eu vou me esconder aqui no fundo Pra ela não pegar, né Tchau pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like e se inscreve no canal